Fala galera, aqui Ken! Falou vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje tem a atualização aí no jogo, a atualização de conteúdo da versão 7.2 Então vou ler aqui para vocês as novidades, beleza? Battle Royale, quais são as novidades? Boneco de neve furtivo Aquele boneco de neve está mais perto do que estava a um segundo? Esgueire-se pelo mapa e surpreenda inimigos de uma nova maneira fresquinha Vamos ver então o trailer desse boneco de neve, do novo item, né? Vamos ver, o cara passou, tem vários bonecos e três são pessoas É, então manos, pelo jeito agora tem boneco de neve no mapa, né? Então esse item faz mais sentido você se camuflar aí pelo mapa É uma nova muita, né? Como eu já havia falado O bairro, Pirâmide Ômega O bairro virou uma pirâmide Entra nessa estrutura gigantesca criada por Directing Patch Para descobrir que segredos que ela guarda, né? Então agora lá no bairro tem uma pirâmide gigante Modo por tempo limitado Tiroteio de atiradores de Elite Resumo Nesse modo por tempo limitado Jogadores se enfrentarão usando apenas armas com mira Que a melhor mira vença Quais são as novidades? Adicionamos rifles de precisão com supressor E adicionamos pistolas com miras lendárias A entrega de suprimentos Detalhes do modo Geradores de saques de chão reduzidos em 50% E desativamos reviver companheiros Atordoados, mas não acabados Em duplas e esquadrões Cuidado ao espreitar E as estatísticas de perfil Eliminações, mortes e vitórias São rastreadas nesse modo Armas e itens Boneco de neve furtivo Use o ataque principal para lançar um projétil Que cria um boneco de neve destrutível Use o ataque secundário Para vestir o boneco de neve furtivo Olhem só, então É diferente da moita, tá ligado? Pelo jeito tem dois tipos de ataque aí Bem estranho Vamos ver como é que vai ser Numa partida O boneco de neve furtivo Tem 100 de vida E age como escudo Quando vestido por um jogador Ô louco, mano Então se você toma tiro Você tá usando esse escudo do boneco, né? E o boneco de neve furtivo É destruído quando sua vida chega a zero Ou quando o jogador vestindo o boneco de neve Usa um item diferente Ou entra no modo de construção Isso significa que o jogador vestindo o boneco de neve furtivo Não pode construir ou usar outros itens É permitido todo tipo de movimentação Disponível na variante comum Nossa, mano Vai ser da cor cinza só então esse boneco de neve Pode ser encontrado em saques de chão Baús e lhamas de suprimentos Cai em pilhas de 5 Limite de pilhas de 10 Ô louco, mano Esse item é muito diferente do que eu estava pensando Invertemos a chance de saque das poções de escudo E das poções de escudo pequenas Poção de escudo Reduzimos a chance de saque em saques de chão De 16,53% Para 13,22% Reduzimos a chance de saque em baús De 14,26% Para 9,51% Então a chance do escudo médio, né? De 50 Diminuiu em qualquer tipo de saque E poção de escudo pequena aumentou, né? No saque de chão aumentou de 13,22% Para 16,53% E no saque de baú de 9,51% Para 14,26% Colocamos os seguintes itens no cofre Lançador de foguetes quádruplo Fortaleza portátil E desempuxadora What? Manos, tipo assim Ontem já havia saído a notícia Que o lançador quádruplo iria ser colocado no cofre Mas a fortaleza portátil E principalmente desempuxadora Eu não sabia, mano Eu não estava esperando que eles iriam colocar O Grappler no cofre, mano Olou com a novidade Eu quero ver como a comunidade vai reagir sobre isso Reduzimos a chance de saque das Asa Deltas Reduzimos a chance de saque em baús De 11,89% Para 4,43% E do saque dos balões Reduzimos o saque dos baús De 7,58% Para 3,24% Diminuiu muito, né? E reduzimos a chance de geração Dos Quadra Jato De 100% Para 50% E a geração dos Tormenta X4 De 80% Para 50% Eventos Adicionamos novas datas Para o Campeonato Relâmpago Explorador Atualizamos os materiais adicionais Concedidos ao eliminar os jogadores Para que agora caiam com um jogador eliminado Em vez de serem concedidos imediatamente Desempenho Corrigimos um problema no qual construir Podia causar uma grande queda de FPS Especialmente em sistemas de especificações altas Então, manos Essas foram todas as novidades Da atualização de conteúdo De hoje No Fortnite Battle Royale Também tiveram algumas novidades No modo criativo, beleza? E também no Salve o Mundo Mas como eu sempre digo O canal aqui é apenas focado No Battle Royale Mas se você quiser conferir Todas as novidades com calma Eu vou deixar esse link Aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Dessas novidades do Battle Royale Deixe aí embaixo Qual novidade você mais gostou Qual que você menos gostou Três itens foram colocados no cofre O Lançador Quádruple A Fortaleza Portátil E a Desempuxador Quero ver se a galera vai curtir Essa mudança ou não Comente o que você achou também Dessas mudanças de saque Dos escudos Do escudo médio reduziu E do escudo pequeno aumentou E também comente se você vai gostar Ou não desse novo item Que se trata do boneco de neve furtivo Enfim, se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seu amigo também Para ele ficar sabendo dessas novidades Aquele seu amigo que adora usar esses itens Que agora foram colocados no cofre Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui